Zumbi rei, zumbi rei, ei zumbi Zumbi rei, zumbi rei, ei zumbi Tu já nasceu palmarino, guerreiro menino E nem os teus eixos brancos mudou teu destino Tu já nasceu palmarino, guerreiro menino E nem os teus eixos brancos mudou teu destino General das forças da nossa liberdade Tua bandeira estampa africanidade Tua bandeira estampa africanidade Tua bandeira estampa africanidade Oi, 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 oi Essa bandeira a Comabu levou Essa bandeira a Comabu leva Pega essa bandeira, leva essa bandeira Para o nosso povo de lá Conta a nossa história, história verdadeira A que nós devemos contar Pega essa bandeira, leva essa bandeira Para o nosso povo de lá Para o nosso povo de lá Conta a nossa história, história verdadeira A que nós devemos contar Oh, 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 oh E nem os deuses dos brancos mudou teu destino Tu já nasceu palmarinho, guerreiro menino E nem os deuses dos brancos mudou teu destino General das forças, da nossa liberdade Tua bandeira estampa africanidade Tua bandeira estampa africanidade Tua bandeira estampa africanidade Oi, 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 oi Essa bandeira o Acomabu levou Essa bandeira o Acomabu leva Pega essa bandeira, leva essa bandeira para o nosso povo de lá Conta a nossa história, história verdadeira, a que nós devemos contar Pega essa bandeira, leva essa bandeira para o nosso povo de lá Conta a nossa história, história verdadeira, a que nós devemos contar Oh, oi, 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 essa bandeira o Acomabu levou Essa bandeira o Acomabu leva Oh, oi, 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 essa bandeira o Acomabu levou Essa bandeira a comarco leva Zumbi rei, zumbi rei Ei zumbi, zumbi rei, zumbi rei Ei zumbi, zumbi rei, zumbi rei Ei zumbi, zumbi rei Ei zumbi, zumbi rei, zumbi rei